Maneiro, maneiro. Cara, então fala pra gente como é que foi esse negócio do, tipo, da centralapito acabar. Foi meio que uma... Foi assim. É, foi uma surpresa pra todo mundo isso, né? Não, assim, um mês anterior eu recebi aumento. Caramba! É. Então, assim, foi algo que de fato foi inesperado, assim. Foi um corte que foi feito de maneira inesperada e por questões editoriais, né? E, enfim. E aí a... A Luzão até se fugiu do assunto aqui, ó. Não, não, não. Não, não, não. Não, mas assim, foi algo inesperado e foi uma decisão que a gente tem que respeitar, né? Não tem muito o que fazer, né? Nesse tipo de situação. É, porque não só todos os comentários foram mandando embora. Ficou um só, né? Ficou um para os programas. Para os programas. Mas a Globo meio que aqui no Brasil também inventou esse negócio de ter o comentário de arbitragem nos jogos. E agora não vai ter mais comentário de arbitragem em jogo nenhum. E, assim, é algo que as pessoas estão muito acostumadas, né? De, tipo, cara, teve o pênalti. Vamos ver se foi ou não foi. Vamos esperar o comentarista falar. Porque eu acho que essa é a expectativa, né? De você ter ali algum especialista que, por mais que você não concorde com a opinião dele, mas ele vem, assim, com uma... É verdade. Com outra... Cara, é assim, é... É o que acontece. Eu... Você quer saber, foi ou não foi pênalti? É. Ó, o comentarista disse que ele foi, mas pra mim não foi, entendeu? Então... É que, assim, eu, pelo menos, quando vejo o jogo, eu me interesso pela questão da regra. Entende? Acontece o lance ali, principalmente no Brasil, então, mais que ninguém tem direito é o mão na bola, mão na mão. Esse aí é uma loucura. E também acontece... Porque a regra é meio... Né? E vai mudando. Tem um lance que foi na Copa do Brasil contra o Corinthians, que o... A bola bate involuntariamente na mão do Rascaeta, mas ele mesmo domina depois e faz o gol. Sim. E aí, pela regra, se a bola fosse pra outro jogador, aí era falta. Só que ele que pegou mesmo não é falta. É muito louco, né? Não, é muito louco. E aí, eu acho interessante o Comandar Ventral, nesses momentos, pra explicar certas coisas da regra, porque muitas vezes não tá claro, apesar do que a bola fala. É, não, e tem essas atualizações de orientações, né? É, e que muda o tempo inteiro. E na Copa, a gente viu isso, situações de impedimento lá, teve um do Grisma, se eu não me engano, de que vai e volta. Enfim, tiveram outras situações, assim, que, cara, muda constantemente. E a regra, ela demora pra mudar. Ela demora pra mudar, mas também acontecem alterações. Porque a FIFA o tempo inteiro tá testando, tá? E assim, aconteceu alguma coisa muito grande, aí ela muda a regra. Por exemplo, teve uma final de Mundial de Clubes, que tocou a mão na bola do Lewandowski, e aí saiu o gol, que foi a final Bayern e Tigres, né? E saiu o gol, e pela regra, naquele momento, o gol foi irregular, só que foi validado. Hoje, o que que eles fizeram? Mudaram a regra. Agora, o jogador é que faz o gol, que não pode tocar involuntariamente com a mão na bola. Então, assim, eles esperam, às vezes, acontecerem situações pra mudar. E situações grandes, assim, não é uma situação, tipo, do goleiro. Eu acredito que a próxima mudança vai ser essa do goleiro ficar ali, igual o Martini estava fazendo na Copa. Ah, eu acho isso aí a morte do futebol, cara, na moral. Então, é... Pode ser mais um mind game ali dos goleiros, sabe? E tem as orientações, tem tudo. Então, assim, eu acho que, de fato, as transmissões agora vão ficar diferentes. Eu acho que vai passar uma responsabilidade pros comentaristas de futebol também. Porque as pessoas, obviamente, vão querer saber o que... E você? Você acha o quê, né? Mas por que aconteceu isso? E, de alguma forma, eles vão tentar explicar também o que está acontecendo no campo. Porque tem muitas vezes que, sei lá, o VAR chama... O pessoal não tem nem ideia do que aconteceu. Porque, às vezes, é um lance lá atrás, né? Que a bola ainda não saiu de jogo e o VAR chama. Então, enfim, eu acho que vai ser uma transmissão diferente agora, né? Eu acho que sim, né? Na verdade, foi uma escolha editorial. É. De não ter mais a figura de comentarista nas transmissões e ter só no programa pra esclarecer as dúvidas. Cara, é uma escolha editorial. Tem que ver como é que o público vai reagir. De repente, se vai no futuro. De repente, rever ou não. Mas é uma escolha da empresa, né, cara? Você está numa empresa, a galera da direção faz as suas escolhas. A gente está vendo o que está acontecendo. E foi feita essa escolha, né? Apesar de... A gente fez a nossa, que foi falar ok. Aonde ficou acima? É. Mas é isso. É isso. Faz parte. Você tem que ir no banheiro, vida. Você vê que o programa tem sucesso quando você vai. Depois, o banheiro é chique. É. Meu Deus. Mas está funcionando de cara? Ah, vou estar. Você tem que fazer força, mas está funcionando. Deu um probleminha ali. Cara, uma dúvida que eu tenho. Porque assim, agora vai ficar tudo pro comentarista e pro narrador avaliar a questão da arbitragem ali na hora, né? Mas eu já vi em jogos aí e tal, que o senhor comentário de arbitragem fala, Ah, não, eu acho isso, isso, isso. E o comentarista discorda e tenta te convencer do contrário. Já aconteceu isso de outras situações? Conta isso. Tipo, ah, mas e sim, né? Tipo... Sabe o que acontece? Eu acho que existe ainda. Isso é muito engraçado. Eu falava muito, por exemplo, com o Pedrinho sobre isso. Falava também com o Roger, Paulo Nunes, Grafite. Sabe a galera que esboleira, né, cara? Principalmente com o Pedrinho. Cara, existe um distanciamento entre o que o futebol quer e o que a regra diz, né? É a margem da interpretação. Então, por isso que isso acontecia. Porque o que aconteceu? Antigamente só tinha o Arnaldo. Então, o Arnaldo falou, tá falado, e o Galvão ainda, né, reforçava a parada, então não tinha espaço pra debate. Era o Arnaldo falou, é isso e ponto. Com o fim desse modelo de transmissão, né, você tem mais comentaristas, em outros canais também, mais comentaristas. Então, você tem comentaristas de canais diferentes, divertindo do mesmo canal de Virgínio. Às vezes é um mês do lance, você vê opiniões diferentes, né? Você abre espaço pra um debate muito maior. E aí, quando você insere o ex-jogador, porra, eu falo isso pra galera. Se eu, como árbitro, tivesse tido a oportunidade de debater com os jogadores os lances, eu, com certeza, teria sido melhor do que eu fui, porra. Porque o cara, ele sofreu aquilo, ele tem as malícias, ele tem a percepção. Então, muitas vezes, a gente, como ex-hábitro, ainda tá travado naquela... Ah, vamos analisar a imagem. Pé estendido, solo, tonozelo, texto de regra, pau, sabe? Como se fosse algo... Exato. Exato. Sabe? Não. Pé, sola, tonozelo, vermelho. É. Né? Ah, pisão no pé, amarelo. Não, tudo depende. Tudo depende, tudo depende. Então, eu acho que o jogador... Acho, não, tenho certeza que o jogador tem esse feeling. Cara, que não quer dizer que eles estão certos sempre na interpretação, mas eles têm o feeling. Eles falam, pô, aí muitas vezes... Então, essa troca é muito positiva, entendeu? Eu acho que é legal, e é um debate que é legal. A gente falar de lance de arbitragem é um debate legal, porque você vai ter elementos pra uma coisa e vai ter elementos pra outra. Então, assim, é legal você debater. Por mais que nem sempre a gente chegue na mesma conclusão, eu acho que hoje as maiores discussões de futebol são sobre lances de regra, de arbitragem. São sobre situações, assim. A gente não fica debatendo tanto outras coisas quanto a arbitragem. Eu acho que seria interessante você ter, por exemplo, a questão do comentário de arbitragem, eu acho que ela é mais importante quando é pra esclarecer a regra. Porque aí ninguém tem que saber de regra. É. Mas quando é lance de interpretação, eu acho que tem que ter debate mesmo. Entendeu? Eu acho que tem que ser, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, isso. Por o lance lá do vermelho que eles estão pedindo no Flamengo, do Léo Pereira, tem que ter debate, pô. Não tem que eu chegar aqui, ó, eu, é o seguinte, não foi. É isso que deu, é. Não, por quê? Vamos debater e tal, e eu acho que isso é bacana, não é ruim.